É o pau, é o pé, é o fim do caminho É um resto de todo, é um pouco sozinho É um capo de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o isol É peroba do dão, é o nó na madeira É caim da cambeia, é uma tita pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É um mistério profundo, é o que eu não quero É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da banheira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de mar, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, um pouco sozinho Um pouco sozinho, um pouco sozinho É um estrela, é um prego, é uma ponta É um ponto, é um pingo pingando É uma conta, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é um tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cano, estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro empiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma obra, é um pedaço, é um pedaço, é um pedaço É João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É o fim do caminho É o susto, é um pouco sozinho É um pouco sozinho São as águas de março, fechando o verão São as águas de março, fechando o verão São as águas de março, fechando o verão São as águas de março, fechando o verão